E lá vai o Ayres na ponta direita, já deixou no chão ali o alemão, faz o lançamento na ponta esquerda com o Eduardo. E a bola acabou sobrando depois de um primeiro toque na feição para a conclusão do atacante, o artilheiro da juventude comparece novamente no placar. E o gol! Bola de primeiro pau, gol! A cobrança foi perfeita e o Ayres acabou desviando, tocando para o fundo da rede, abrindo o marcador a 15 minutos de partida neste primeiro tempo. O juiz marca a pênalti! O juiz espira com passos curtos, pé direito na bola e o gol! Gol! Ayres, pênalti, bola no canto esquerdo do goleiro, pé direito na bola, chute forte, rasante, a bola foi para o fundo da rede e o placar está mudando, um para o juventude. É no par, a equipe do Paissandu! E lança para o Ayres, toque de cabeça, Gilmar, dominou, novamente no Ayres, pode pintar, boa oportunidade! Tocou no meio, Henrique, de letra, para o Cardinho! Ela cai ali com o Ayres, no meio, ele contra dois, vai levando o Ayres, belo, passe para o Rafael! Ayres, está aí o Gabriel! Ayres briga ali com o Kaique, Ayres fica com ela, dá um chapeuzinho bonito, boa jogada do Camisa 9! Olha o passe, Rafael dominou, bateu! Olha o Juventude no ataque, olha o gol! Gol! É dele, 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 dele! Centro avante, matador, Gabriel Ayres, camisa número 9! Vai pintar no Ayres, está lá dentro! E é gol de artilheiro, é gol de quem sabe, é de Ayres número 9! Para virar um jogo... Vem Ayres, fazendo a jogada individual, puxado pelo Jefferson! Ele tem que tocar mais atrás, achou o Serafini, pode até bater! É classificação do Juventude, autoriza o árbitro, Ayres partiu, bateu, gol! Gol da classificação! O Juventude está na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior! Lado, lado esquerdo para onde está o Camisa de número 9, Ayres. Tenta se livrar da marcação. Fica a bola aqui para o Gabriel Ayres, foi para cima do zagueiro, limpou, bateu! Cruzamento, olha o Ayres! Tá lá dentro! E é do artilheiro, de quem sabe fazer gol! Camisa 9, Ayres, de cabeça! Domina a bola, Gabriel, lançando para o Marcos na ponta direita. Cruzou, bater no peito, o Juiz marca a pênalti! Música 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 Ayres domina, faz o giro, é muito forte, tocou no Henrique! Música Sai jogando o Juventude, Ayres na frente, bateu para o gol! Música Música Toque de qualidade, no chute da conclusão do Ayres! Que categoria desse garoto, hein? É, esse é um jogador promissor, né? O Juventude aposta muito nesse jogador. É um centroavante, né? Um centroavante de qualidade, um centroavante que joga dentro da área. Música Tocando a bola para o Gabriel, centroavante, chutou de fora da área! Música Música A área faz o cruzamento! Música Gol! Música 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 Música